1ª Leitura Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti. Leitura da profecia de Zacarias Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Remudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, e dispersou os orgulhosos. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, e despediu, sem nada, os ricos. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais. Em favor de Abraão, e de seus filhos, para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Evangelho E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe, e meus irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe, e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, e minha mãe. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.